E aí galera, eu sou o Greg, eu tô aqui hoje fazendo pra vocês mais um vídeo de Runescape pro canal E o vídeo de hoje vai ser mais um vídeo aí sobre a nossa série de D&Ds E a D&D de hoje nada mais nada menos é do que as estátuas divinas Essa D&D é uma D&D mensal, então você só pode fazer ela uma vez por mês Então você faz 12 vezes ela durante o ano todinho É claro que se você tiver fichas de D&D mensal também funciona para essa D&D Mas enfim, vamos lá, pra você fazer esse D&D você não precisa de nada Você pode ser nível 1 de construção e nível 1 de oração Mas você precisa saber de algumas coisas que eu vou mostrar pra vocês aqui agora Você tem alguns locais pra você fazer essas estátuas divinas Muita gente acha que só tem 4, mas na verdade existem 5 Depois que lançou o Prefidinas, agora existem 5 locais pra você fazer estátuas divinas Que uma delas são Lombardy, a outra em Taverley, a outra em Canifes, a outra em Guttanoff Que é a sul de Anili e a outra que é em Prefidinas como eu disse Eu vou mostrar pra vocês aí agora o local de todas elas Então assim que vocês já estiverem visto onde todas elas ficam Vamos lá para fazê-las Bom, vocês acabaram de ver aí todas as localizações onde você pode ir pra fazer essas estátuas E eu tô aqui na de Burtorp, eu não sei se isso daqui é Burtorp ou Taverley Eu sei que é entre Burtorp e Taverley Fica no meio dos locais aí, vocês viram aí porque eu tava mostrando pra vocês Onde que você vai para fazer Então chegamos aqui Lembrando que pra fazer a estátua divina você não precisa ter nada Tanto de equipamento como de set A única coisa que você não pode ter é animar o seguidor com você Se você tiver com pet ou com evocação Você tem que dispensar esses bichos pra que assim você possa fazer aqui a estátua Você tenta fazer com pet e esse NPC aqui que é o Copérnico Glifo Ele vai interferir e enfim, não pode Então dispensa se você tiver com algum animal seguidor Depois basta você clicar com o direito e escolher a opção construir andame Pra já pular todo o diálogo e ir direto para a ação Então vamos lá, aqui a gente vai ter algumas opções A opção certa sempre vai ser a que dá XP em oração Então em cada local você tem um deus, um personagem correto pra você escolher O daqui de Taverley é a Juna Você pode escolher a Juna pra ganhar XP em oração Juna é a NPC correta, é a estátua certa que você deve escolher Mas isso não te impede de escolher qualquer outra estátua para ganhar XP em extermínio Como essa daqui é a primeira, eu vou fazer a correta que é a Juna Pra ganhar XP em oração Aí basta você escolher a opção que você quer E depois você vai ser transferido pra essa telinha aqui O escultor, ele vai pedir algumas características pra vocês Então vamos lá Você precisa usar todas as 19 peças de andame É essa peça que você queria? Então já sabemos que a gente deve usar 19 andames O maior tamanho que precisamos para qualquer andame será de 5 blocos Então a gente sabe que a gente vai ter que usar 19 peças E o maior delas deve ser 5 Sendo a menor 2 Então vamos lá Como a menor é 2, vamos igualar todas para 2 Como a menor é 2, botamos todas 2 Já fizemos um passo Agora a gente precisa deixar apenas uma mais alta Porque é a característica que ele pediu Então uma dessas pilastras aqui Uma dessas andames Precisa ser nível 5 Vamos escolher qualquer uma Eu vou escolher essa do final aqui Pronto, deixamos ela nível 5 Só que a gente precisa usar todos os 19 andames Então vamos completar aqui Vamos usar andame em qualquer lugar Para deixar a estátua aí O mais perfeita possível Lembrando que a gente precisa deixar uma menor que é 2 E uma maior que é 5 Então já usamos todas as peças Fizemos todas as coisas que ele pedia Então basta a gente clicar na cabecinha dele aqui Para a gente saber se está certo Então vamos lá Último trabalho A segunda coluna está perfeita Isso aí A última coluna está perfeita A coluna do meio não está alta o suficiente Então acertamos duas aqui de primeira A do meio não está alta o suficiente Então vamos baixar uma da ponta E vamos aumentar uma aqui A gente precisa de uma de 2 Então já que a daqui não era de 2 Vamos deixar 2 sendo aqui a primeira Vamos deixar essa daqui com 4 Clicamos de novo na cabeça dele E vamos ver Excelente A primeira coluna está perfeita Então as últimas duas que faltam é essa Como essa daqui está meio bugada A gente tem como descobrir facilmente A gente vai tirar uma daqui E vai pôr aqui Não deu nada Então vamos tirar daqui E botar aqui Também tiramos daqui E botamos aqui Assim que você acertar tudo Todos os andames A cabecinha dele vai ficar piscando aqui Na cor verde Assim que estiver piscando É isso que quer dizer que você acertou Todos os andames Então basta clicar na cabecinha dele E você vai participar de uma açãozinha legalzinha Aí que vai mostrar você Esculpindo a estátua Assim que terminar a ação A gente já ganha o XP em construção Você não precisa fazer nada Assim que você terminar a ação Você já sai da ação ganhando XP Só que agora a gente não terminou Como eu tinha escolhido lá Juna E estava entre parênteses E XP em oração Aí você fala Porra, mas como que eu vou ganhar XP em oração? Tipo, eu só ganhei em construção Basta você vir aqui E orar na estátua Você vai rezar E vai ganhar XP em oração Então ganhamos aqui Quase 30k Quase 35k De construção E ganhamos 17 Em prei Então vamos lá Para a próxima estátua Chegamos aqui em canifes A estátua fica bem abaixo Da magnetita Aqui Basta descer um pouquinho Que você já vai dar de cara Com essa piroca de pedra Enorme aqui Então, mais uma vez Basta clicar com o direito Ou construir andai Me lembrando de não ter pet Com você E aqui A opção certa É o Creutsu Tissarote Ganhando XP E oração Como eu disse A opção correta Sempre vai ser A que dá XP Em oração Como antes Eu tinha feito de oração Agora eu vou escolher Uma na Uma 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 estátua Errada Não importa qual seja ela Se você escolher A errada Que não dá XP Em oração Você automaticamente Vai ganhar XP E extermínio Lembrando que você vai ter Um combatezinho Bem fraquinho Mas você vai ter Se você escolher a opção Então Mais uma vez A opção correta Sempre vai ser A que dá XP Em oração Se você mesmo assim Quiser fazer a estátua errada Para ganhar XP Em extermínio Você pode Mas lembrando Que você vai ter Um mini combate Bem fraquinho Nada demais Mas você vai ter Então Como antes Eu tinha feito A estátua correta Vamos fazer a estátua errada Aqui De propósito Só para a gente Ganhar XP Em extermínio Então Mais uma vez Precisaremos Usar 19 peças O maior vai ser 5 E o menor Vai ser 2 É igual a outra Estátua Então Vamos lá Vamos deixar todas Aqui no tamanho 2 De uma vez Como a gente Precisa de uma Estátua de nível 5 Vamos já Deixar a estátua Aqui do meio No tamanho 5 Vamos deixar Essa 4 Essa 4 E essa 4 Também Então vamos clicar Excelente A primeira coluna Está perfeita Isso A coluna do meio Está perfeita Já acertamos Já acertamos A de 3 E a Não Já acertamos A com 4 E a com 5 Vamos ver A quarta coluna Não está alta O suficiente Então sabemos Que essa daqui Não é a que deve Ficar com 2 De tamanho Então vamos tirar E vamos pôr O que tinha aqui Na de cá Vamos clicar Na cabeça dele Isso A última coluna Está perfeita Um pouco menos A quarta coluna Está alta demais Então Essa daqui Ela não deve Ficar 2 Mas também não deve Ficar 4 Então a gente já descobriu Que ela deve Ficar no tamanho 3 Então basta acrescentar Mais uma aqui Que pronto A estátua já está Completa Basta clicar Na cabecinha dele De novo Que você vai ser Transferido Para a animação Assim que terminar Você ganha XP Em construção E agora eu vou beber água Bom Vocês viram aqui Que eu terminei a ação Já ganhando XP Em construção Isso vai acontecer Todas as vezes E como eu tinha escolhido A opção aí De fazer A estátua de Grador Que vai oferecer XP Em extermínio E não em oração Então Assim que eu clicar Para rezar A gente vai ganhar o XP Só que a gente vai ter que Lutar A gente vai ter que Entrar em combate Com o NPC Que vai aparecer Então Eu estou aqui Com as katanas do porto Não estou com armadura Nenhuma Nem Nem comida Eu ando com a katana Mesmo Porque eu gosto Mas enfim Se você For escolher a opção De extermínio Tenha uma arma Em mãos Para que você Não possa Sei lá Morrer Eu acho que não tem como Mas enfim Vamos lá Vamos rezar E esperar o NPC Aparecer Olha Como você escolheu A opção errada Vai falar aqui Que um fanático Desamorá Que ia aparecer Você deve derrotar ele Para ganhar XP Vocês estão vendo Que é bem fraquinho Ele quase não vai te irritar Com qualquer arma Você vai conseguir matar Mas enfim Basta você irritar nele Que pronto Não estou nem na aba De melee E mesmo assim O bichinho Já morreu Então matamos ele aqui E ganhamos 17k slayer E um XP Em oração Em melee Caralho Em ataque Porra Estou bugado Mas enfim A gente pode tentar rezar Que não vai acontecer mais nada Não Você não vai ganhar XP Em oração Depois disso Então Vamos lá Para a próxima estátua Eu vou para Iannille Chegamos aqui em Iannille Basta descer até o sul Aqui onde você está vendo Essa insígnia Amarelinha Que aqui também está A pirocona de pedra Aqui gigante Basta clicar em Construir o andame Novamente E aqui Vamos escolher a opção certa Dessa vez Que é oração Que é grador Então Vamos escolher a opção certa Porque eu quero receber XP Em oração Então Vamos lá Olha Essa estátua já é um pouco Diferente Nessa precisaremos De 18 peças No total A maior deve ser 5 E a menor deve ser 2 Então É praticamente a mesma coisa Só que Com um número a menos De andame Vamos escolher Essa terceira aqui Para ficar Como 5 Vamos escolher Essa daqui Como 4 Vamos escolher Essa como 3 E vamos usar Todos os restantes Nessa Então Vamos ver A primeira coluna Está perfeita Ótimo Segunda Ótimo Segunda O trabalho Ótimo trabalho A segunda coluna Está perfeita Isso aí A última coluna Está perfeita Caraca A gente já acertou 3 na cagada Mano Então Basta a gente Tirar daqui E colocar Nada aqui Porra Essa foi muito fácil Mano Vamos lá Vamos lá então Para a próxima Estátua Ela fica aqui É Próximo As vacas De Lumberj Porra PC Caralho Bom Estamos aqui Já chega Já clicando Em construir Andame Já Já chega Construindo Já Caralho Já Já escolhe Opção 2 Já que é Giseliana Já E já Vamos construir Já Essa porra Tá porra Daqui agora É 21 andame O que pode ser bom Mas a mais alta É 5 A mais alta é 5 Mas eu ia dizer isso A mais alta sempre vai ser 5 Mas a menor pode ser até 3 Não pode ser 1 Mas pode ser 2 até 3 E a mais alta pode ser 5 Ou menor Mais de 5 não E menos de 2 também não Então vamos colocar todas 3 Todas as 3 Todas as 3 Todas as 3 Pronto Já atingimos o requisito das mais baixas Então vamos colocar essa daqui como 5 Vamos colocar essa daqui 4 Essa daqui 4 E essa daqui 5 também Então vamos ver se acertamos alguma Excelente A primeira coluna está perfeita Ótimo trabalho A segunda coluna está perfeita Ótimo trabalho A quarta coluna está perfeita E mais uma vez Quase acertamos todas Então como a daqui É a menor E não é 3 E como a daqui Também é 5 Basta a gente inverter De 1 em 1 Vamos tirar uma daqui E vamos acrescentar aqui Como a gente precisa dar mais baixo Que é 3 Tira mais 1 E coloca aqui Sem segredo Nenhum E pronto A estátua já está Completa Já termina já ganhando XP em construção Agora basta rezar para ganhar XP em oração Pronto Agora já fizemos as 4 estátuas que as pessoas acham que só existem essas 4 Mas enfim Temos uma agora que fica em Brief Dina Pronto Agora já fizemos as 4 estátuas A de Taverlei A de Lombard A de Canifes E a de Ianil Agora só falta a de Brief Dinas Então vamos para lá Lembrando que se você não tem Brief Dinas Você só pode fazer essas 4 Mas se você tiver Brief Que é a cidade dos elfos Você tem mais uma aí adicional E pode ganhar mais XP Ainda em construção Em oração Ou até mesmo em Slayer Então vamos para lá Para a última que fica na cidade dos elfos Assim que você chegar na cidade dos elfos Basta ir para a esquerdona Aqui ó Sai andando para a esquerda Vai, vai Vai Sem dó Continua Vai Já, já, já Corre já Caralho Passa pelos bairros da botinha Tudinho já Porra PC Para de travar caralho Já, já Continua Já continua Se você quiser Você pode escolher aqui a aba de magia E usar essa skill aqui ó Para dar uns super jumps E chegar mais rápido E enfim Tá aqui Aqui que ficou o local da estátua Já chega construindo o andame de novo Já Sem falar com ninguém Já constrói essa porra Já tudinha A opção daqui É a rainha glarial Que deixa XP em oração Então vamos fazê-la 15 peças Oh, ii, oh PC Porra Rony Para de responder Justo agora Que eu tô gravando Caralho Bom, voltamos aqui PC deu uma travada Bruta Mas já voltamos É A gente precisa usar 15 andame O mais alto 5 E o menor 2 Então Vamos deixar Todas as Usando Daí Pula 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 Do meio Moço Já acerta tudinho Já Acerta tudinho Oui Subia do meio Nossa, eu buguei agora Já acerta Tá faltando Ah, tá, já fiz a de dois, cara Aí, por que você não vai? Ah, nunca vou O cara quer sair daqui sete horas Parece que é doida É, super normal Hora de trouxa Bom, pessoal, vocês viram que eu tava aqui gravando de boa Do nada, eu recebo uma surpresa inesperada Chega o Sims na minha casa gritando Já atrapalhando as gravações tudinho já Então eu tive que dar um corte Mas enfim, vocês viram que eu terminei a estátua Super simples, essa foi bem simples também Super fácil de fazer Mas enfim, esse foi o vídeo sobre as D&Ds Que é a estátua divina Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Espero que o vídeo tenha ajudado E é isso aí, cara Se você não é inscrito no canal, se inscreve aí embaixo Deixa o seu gostei, deixa o seu comentário Não esquece de me seguir em todas as minhas redes sociais Tá tudo aí na descrição Inclusive, se você me segue na page do Facebook Você vai ver que lá eu publiquei um vlog Que não tá nesse canal Eu upei um vlog em outro canal Que você só vai assistir esse vídeo Se você falar na page Porque é lá que tá o link Então, é isso aí Muito obrigado por ter assistido o vídeo Até a próxima Agora eu tô a fim de relaxar Agora eu tô a fim de relaxar